Salve Curveiros Firmeza, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Curva 1 E hoje vou mostrar pra vocês com detalhes o Omegão V8 Supercharger que tá acelerando hoje aqui no Armagedon Se inscreve no canal Curva 1 pra você acompanhar todos os projetos insanos que eu mostro pra vocês E cara, carros diferenciados é tudo de bom, né? O que a gente mais gosta Eu ainda não acabei montando o Omegão no canal, mas eu sou louco pra montar um Só que esse carro aqui, esse carro aqui é o cúmulo da insanidade, né? Porque o Omegão saiu seis cilindros, né? Então aqui tem um outro motor, uma outra configuração E é um carro muito canhão, olha que carro mais sensacional O Luciano já tá na fila já pra acelerar, salve irmão Firmeza Um abraço pessoal do canal Curva 1, né? Parabéns aí pra todos aí pelo canal, canal maravilhoso Acompanha, estou sempre lá no YouTube acompanhando lá os vídeos de vocês E nós estamos aí motivados, né? Defendendo a 41 e esperamos fazer um bom trabalho Muito bom, primeiramente é um prazer ter você e o seu carro aqui no canal, tá? Eu vim de longe pra poder filmar o carro e mostrar pra vocês, né? Eu quero saber rapidamente, o carro tá com você faz quanto tempo? Sem dúvida é uma honra pra mim, no canal Curvão O carro tá comigo nessa configuração há uns seis meses Mas esse carro aqui já tem um ano ele, é seis cilindros, depois fizemos o V8 Você que fez a adaptação do motor V8, tudo? A decisão foi minha e do preparador, o Kaká Competições, né? Legal Insano Que motor que nós temos aqui? Esse é um Small Block, 407 polegada, né? 407, é Chevrolet? É Chevrolet Legal, bacana E quanto de força tem aqui? Média dos 1500 1500 cavalos Então, mas colocamos mais aí se a pista aceitar Se a pista não derrapar muito, você vai torcer a porca do Supercharger? É, esse aqui na verdade é um blower que usa aqui, né? É um blower É isso É certo Mas vamos tentar aumentar mais a pressão, mas colocando um pouco de nitro metano, né? Ah, não tá andando no nitro metano agora? Não Agora na verdade tá bem pouquinho, tá com 3% Legal Talvez você põe um 8 até 10% Sensacional Já precisa aceitar, né? É um carro assim que faz na faixa dos quantos segundos? O melhor tempo do carro é 5402, ontem no treino Nossa, que animal E por que que foi a escolha de um ômega pra montar? Eu, meu pai, quando meu pai faleceu há mais de 20 anos, ele me deixou um ômega CD de herança Igualzinho a esse prata Aí em homenagem a ele eu montei um ômega É animal Cara, é isso que eu falo pra vocês O Luciano saiu fora da caixinha pra montar um carro diferenciado E é isso que eu tô aqui pra mostrar pra vocês É realmente assim o sonho de poder entregar isso e mostrar pra todo mundo Sem dúvida nenhuma E montar um carro diferente Uma grande honra pra gente Obrigado pelo papo, boa puxada Estaremos torcendo pra você Tá aí, ó, tamo junto, valeu Amiguel Insano esse carro Vamos pegar a puxada dele que vai ser animal Animal Tá salvando que animal que é isso, velho Insano Uou, louco Quer ganhar essa caravan sensacional? 4.1, 6 cilindros turbo injetado na FT450 Com o azul do Camaro RSSS Tudo novo, freio, suspensão, transmissão e câmbio de stock car Acesse o link sorteiocaravanturbo.com Que está na descrição do vídeo E compre seus números O sorteio será no começo do ano Não fique de fora O melhor projeto que eu já fiz até hoje Puxa, visse Ah, seu Luciano Ficaro Animou, mano, seu animou Área 41 E esse golzão é bravo, hein? Vai ser legal de andar É o outro golzão Andando na frente Viu? Fuscão, bravo E tinha um Puma Laranja lá, violento também Olha o que nós temos aqui Chevette Olha que coisa mais linda Traveco Traveco Eu não acho que é Traveco, não O pessoal fala, né, que O Chevette com motor AP Mas, assim, eu não tenho muito essa frescura E você? O que você acha? Você torce o nariz quando você vê um Chevette com motor AP? Ou tá tudo bem? Manda nos comentários Muito legal, velho Muito legal mesmo E aqui Tem o pulmão Que a gente viu passar pela primeira vez Cara, um carro muito bacana Muito legal Olha que animal essa montagem Ele tem a bolha ali, ó De fibra Que é um quadradão Tudo da hora E aí? Surmeza? Jóia? Tá certo? Parabéns pelo carro Estão muito acertos Quebrou o botão no pre-corta agora Daí não carregou Ah, por isso saiu mais murcho Saiu o cheiro Quebrou o botão? Saltou fora Olha, sério Muita força, velho O que você tem aqui? Fala pra mim AP 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 É um carro de aproximadamente quantos cavalos? 1.8 450 1.8 1.8 Qual é o seu nome? Felipe Zeregate Como? Felipe Zeregate Eu vou acompanhar o Felipe aí Vamos ver o passo a passo Da apertada do parafuso Vamos ver o que vai vir aí Vai ser legal Com prazer Parabéns pelo projeto E boa sorte Valeu Valeu Tamo junto Uhul Uhul Louco Ô Tuna Desistiu de subir de montanha? Que loucura isso aqui, cara Insanidade Agora parece que ele conseguiu arrumar a saída aqui Que da hora O carro sai bacana Mas dá pra carregar mais Dá pra vir mais força Olha lá Saveiro deu uma purgada no nitro ali Aí sim Forte essa Saveiro aí Tração nas quatro mais nitro Onde é como tá errado? Aí uma puxada do golzão AWD nitro Vai ser legal Vai ser legal ver esse pulo aí Agora dois carros da minha terra Para 19 Esse carro aqui é o rei O rei O rei é tão Um carro muito bom Vamos ver andando Vai ser legal Caraca velho Muito legal E agora olha que legal Quem vai andar Pulmão Soltou uma bomba de fumaça Lá no fim Será que aconteceu hein Chevette Chevette Oh Oh Falar pra vocês uma coisa, quando o carro é muito potente, você sente no corpo, mesmo com o tampão de ouvido, é barulhento, potência não é uma coisa que você só mede, é uma coisa que você sente também. Eita, que puxada foi essa, mano, que insano, velho, que insano. Olha o coarcinha, que da hora, vai acelerar a boca. O chevette, e aí, vai dar coarcinha ou chevette? Chevette, seu cabelo tá lindo hoje. Eu ainda tenho pra você. A beada, e passa na frente, o chevette é tão tubarão cinza. Então é isso, curveiros, eu espero que você tenha curtido bastante esse vídeo, se inscreve no canal e participa do sorteio da Caravan. O link tá na descrição do vídeo pra você poder ganhar essa Caravan 7.8 sensacional. Fala, 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 Fala.